Joguinho divertido de hoje, onde você tem que passar a bolinha sobre os obstáculos e com isso você vai ganhar em dólar e vai conseguir receber de forma muito rápida e simples enquanto se diverte. É um aplicativo muito diferente, que fazia muito tempo que eu não encontrava nesses aplicativos que eu ando testando. Além de muito divertido, você nem vê o tempo passar. E o melhor de tudo é que vai coletando pontos para trocar por dinheiro de verdade. Então se você quer uma opção inovadora, que geralmente a gente não encontra, se diverte enquanto ganha dinheiro de verdade, vem comigo porque essa é uma ótima opção para você. Mas também para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo, não vai te custar nada, mas me ajuda muito. E o principal, pessoal, se está chegando por aqui agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o sininho é importante que sempre que eu postar um vídeo assim, chegue uma notificação no seu celular te avisando. Para instalar o aplicativo de hoje, basta clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Vambora! Lembrando também que eu encontrei um ponto negativo no joguinho de hoje, então fica até o final para saber qual é esse ponto negativo e se você realmente vai querer instalar no seu celular ou não. Fica a critério de vocês, mas esperem eu fazer o review completo sobre ele. Já estamos na interface principal do nosso joguinho aqui de hoje. Não tem muitas opções, tá? Não tem um Indy que ganhe, é somente jogando mesmo que a gente vai coletar dinheiro de verdade. Então, para a gente começar a jogar, a gente clica na tela, a bolinha já começou a rodar, e a gente tem que pegar esses obstáculos para ela não bater. Já bati aqui, não consegui jogar. E vocês podem ver, então, que com essa bolinha que fica na frente, a gente vai guiando com o dedo, a gente tem que tirar esses obstáculos para a melancia que conseguir passar sem bater nela. Tá? Prontinho, pessoal. Chegamos aqui na linha de chegada. Vocês podem ver que tinha uma barrinha completando lá. Toda vez que ela completa, a gente sobe de level, então, e consegue uma pontuação. Somente nesse primeiro nível aqui eu consegui 418 pontos, porém a gente tem que clicar aqui em Clen, tem que assistir o anúncio para esse saldo aqui vir para a nossa carteira, tá bom? Prontinho, para continuar jogando, então, e coletando pontos, clica novamente na tela, mesma coisa, a gente vai aqui pegando os obstáculos e vai completando a barrinha ali, ó. Toda vez que completa a barrinha, a gente passa de level, tem que coletar tudo, como vocês podem ver. Se a gente não coleta tudo, a melancia acaba esbarrando. Prontinho, novamente, passando de level aqui, agora eu coletei 282 pontos, mesma coisa para coletar. Clique em Clen, assiste o anúncio e vai para o nosso saldo. Vocês já entenderam como que funciona jogando, pessoal? Os dois levels aqui a gente alcançou 700 pontos, temos a roleta aqui embaixo também, a gente vai estar clicando nela. E aqui a gente girando, clicando aqui em espinha, a gente gira a roleta e pode ganhar uma quantidade de pontos, enfim. Vamos clicar para ver o que eu vou ganhar. A gente vai assistir um anúncio, então, depois a roleta gira e a gente vê o que a gente ganhou. Vamos lá, vamos girar a roleta. E ganhei mais 150 pontinhos que já vieram para o nosso saldo aqui, ó. Estávamos com 700, agora eu estou com 850. Poderia continuar assistindo anúncios e ir girando a roleta, mas eu não vou fazer isso. Inclusive, pessoal, eu acho que é até mais rápido para vocês ficarem girando a roleta aqui, ó, do que somente jogando, porque jogando é um pouquinho mais difícil, às vezes você não passa no level, não sobe. Então, clicando na roleta, enquanto der para clicar e coletando pontos, eu recomendo. Agora, para sacar, é muito simples, vocês viram, vocês jogam, giram a roleta e clica na carteira aqui para sacar. Aqui, pessoal, o aplicativo paga através do PayPal, tá? Então, a gente vai conseguir sacar pelo PayPal aqui. Vamos ao ponto negativo do aplicativo. Pessoal, primeiro ponto. Aqui ele pede 150 mil diamantes, né? Os diamonds aqui, para a gente estar conseguindo sacar. Eu achei a pontuação alta, sim, porque ele até dá 400 pontos, 500 pontos, tem a roleta, mas tem poucas opções. É somente um joguinho, subindo de level ou girando a roleta. Porém, é uma renda essa, né, pessoal? Não é um aplicativo para você largar o seu emprego e vir ficar jogando. E aqui também, eu não sei se ele realmente mostra aqui o valor que equivale os nossos diamantes, pessoal. Porque aqui está mostrando que eu tenho 1,70, provavelmente em dólar, tá? E com 850 diamantes. Porém, ele não especifica aqui o valor que a gente vai receber, tá? Com 150 mil pontos. Provavelmente aqui é, então, 1,70 ou em dólar ou em real com 850 pontos, mas não consigo garantir para vocês. Então, eu achei muito vago essa parte da informação, que o aplicativo não mostra quanto você, de fato, vai receber. E aí, depois você alcançou, então, 150 mil diamantes. A gente vincula o e-mail do PayPal aqui, clica em Cash Out e tem até 3 dias úteis aqui para estar recebendo. Então, o nosso aplicativo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo, chegue até o final, porque eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.